Música Lhe o se debate programa governo quarta semana, né? Bancada PD sugere para governo, ato estabelece sistema digital Lhe o Ministério Sira, não é la bela dificulta a comunidade Sira, nebe trata documentos Ligado ao assunto, o Ministro da Justiça afirma O Ministério cita o atenção ao assunto, né? Tamba questão, né? Sempre sai preocupação ao público Lhe o tempo, né? Bem, basicamente, é a avaliação, né? Ato cria um mecanismo, né? Bem, que a tobe é a atendimento de aquilo Próprio, ato não é, é uma la bela irra Luba um bote, né? Bem, que a boa refatina Tama, né? Bem, que está começando, ato descentraliza Serviços do Sira, né? Para municípios Ato não é, mas é o município da bela mais Mais boa rota é dele Mas não é, tá? Tem a 15 equipamentos Formação para recursos humanos, ato não é Pronto, ato bela a atendimento Nenho entanto, aqui ele é a mesma boa Nafaating, também aqui ele Populsaun concentração no supor Né?bê, seboca toque mecanismos Nivem, que o INSA, ato bela atende Bele, liu se Electronica, que o online, que o Cerná, mas, né? Se desenvolve, né? A univizão, né? Kata, que se coletou A menia, a nível Conselho de Consultivo Minister Unian, ato belemos Harê situa a Cerná, ato bele De aqui o for atendimento para o público Enquanto Timor-Leste, o Ucumã, durante Tidã Grã-Nura Singidaona, mas bem maioria sistema Sira e território nasional continua como manual, não sempre dificulta a comunidade. Aderto Ximenes, bem-vinda Ximenes, Ximen.